Tauru Matangrua Koleli Hirakneha foi informado ao Serviço Governo União, quando a medida que o Governo União prevê a transmissão sobre o Covid-19 e o Timor-Leste. Se o Governo é detenido, há preocupação pública união quando a cidade de um Sira não é que continua a ser ilegal e a fronteira. Mas o Governo discute a possibilidade de se está com a fronteira que é mais transeiro Sira, que é a beletama e o Timor, não é que o Governo se ela se lhe quarentena. A cidade de um Sira não é que continua a ser ilegal e a fronteira. Hanessan Tama sai ilegal entre a nação vizinha ao Timor-Leste, Hanessan Indonésia. Não é preocupação ainda que levanta barra, não é? Mesmo em estado de emergência, ainda foi autorização. Sim, ainda foi autorização, mas ali foi autorização para a Sira NAB, por exemplo, Embaixada Sidney Ema, parceiros de desenvolvimento de Sidney Nia, funcionários de Sira, empresários de Sira NAB e a relação e atividade econômica. E aí foi autorização. Mas a moça discutiu na possibilidade de bloqueio na fronteira para a estrangeira Sira. Tauro Moça acrescenta tempo barra que Sira NAB pedido a extensão de estado de emergência para o Presidente da República ato estuda a hora de bela decreta. Lolita Cabral, Tito Liviu, Giamen.